Buenas! Sou aí o produtor Algarcio Portela, o mestre álbum. Estou aí pra apresentar mais uma marca, mais uma moda, ou uma música, né, como o Kino. Com essa, todos Kino aí, uma 80 abaixo, aí uma gaita que está aí pra repasso, pra venda. E, vamos ver se fica bom aí nesse som dessa gaitinha aí, um tango aí, aqueles, uma moda antiga aí, mas muito bacana ali. O Pedro Vendes é adastrado aí, que é mulher de ninguém, fazer um solo aqui, bacaninha aí, que é um sertanejo aí brasileiro. O Pedro Vendes é um sertanejo, que é um sertanejo, que é um sertanejo, que é um sertanejo, que é um sertanejo, Amém. Amém. Amém.